Você pode parar de conciliar, por favor? Falta de educação Eu tô comendo Cara, daqui a pouco eu vou treinar Ele devia ter comido faz tempo já Ninguém mandou pra mandar 4 horas da tarde Aqui é comprometido Mano, nem 4 horas da tarde Tem uma cara dele de filha da puta Tem uma cara dele Ó, até a cara dele trema, velho Até a testa dele ficar tremendo Mas tem alguma coisa que eu tô falando Como é que tá sendo a experiência de vocês aqui? Olha, tirando o mesá que o rei tá ótimo Realmente tá bem maneiro Tirando eles dois tá tudo perfeito Tirando o Igor e o Rei tá ótimo também Agora falando sério Tá sendo uma grande experiência aqui pra gente Um tá podendo aprender com o outro Conviver, certo? Eu vim tá aqui pra cá com um objetivo Que era o de aprender a treinar melhor E conviver melhor numa rotina dentro Do mundo do fisiculturismo Tô treinando com o Kaique, tô treinando com o Ramon Tô treinando com o Julião, com o Renato E tá todo mundo me estendendo a mão E me ajudando nessa direção Eu sei que eu preciso melhorar muito ainda Mas eu tô aqui com o objetivo de aprender E acredito que eles também Ele é um rapaz novo Que tá começando no fisiculturismo Ele também Apesar dele ter o lado cômico dele Ele é um cara que também leva o esporte a sério Apesar dele ser brincalhão E meio... Ele também é um cara que entende Do... Da... Da parte da musculação Ele leva a sério Quando você vê ele treinando Você vê que ele faz um negócio com seriedade Então... Tá bacana, cara A gente tá tendo uma sintonia legal aqui A gente tá se dando bem Todo mundo brincando Levando... A coisa... A sério Quando tem que ser levado a sério E tá sendo uma experiência sensacional Tá aqui Pelo menos da minha parte Tô feliz pra caramba E eu sei que tem muita gente Que gostaria de estar no nosso lugar E... E é isso, né? Uma coisa legal que a gente tá fazendo aqui É... Mostrando bastante do... Do nosso dia a dia aqui pra... Pro pessoal que segue a gente no Instagram E... Muitos seguidores comentaram comigo Falaram assim Pô Igor, vocês transmitem pra gente De uma forma que a gente se sente Como se a gente estivesse aí também E isso é muito maneiro porque... Enfim, a gente grava várias brincadeiras Que a gente faz aqui e tal E eu acho que isso é importante porque... Mostra pras pessoas Mais da gente De como a gente é na real E... Dá uma certa descontraída também E ajuda quem tá em casa Em lockdown Igual a gente tá aqui Igual boa parte do Brasil está Ajuda as pessoas a... A distrair É... Enfim, esparecer um pouco a mente Dar uma risada Eu acho que isso é muito importante O pessoal se sente um pouco ali com a gente Quando a gente descontrai Faz as brincadeiras e tudo mais Eu acho bem bacana isso daí É... E... Enfim, diariamente as pessoas comentam Que... É... Vê a gente aqui tá... Tá divertindo elas em casa Então... Isso pra mim, sem dúvida É muito importante, assim Desde que eu criei Minha Paz Meu objetivo era... Passar pras pessoas o que eu gosto de fazer Que eu... Né... Tipo exposto pra mais pessoas e... As pessoas se divertem demais vendo as paradas Então... Tá mó maneiro você com o Mesaque Se sacaneando o dia inteiro A gente morre de rio com vocês dois A dupla maneira e tal Aí depois chegou o Sérgio Moro aqui também Pra agregar na... Na dupla... Então... Tem o Caio também que hoje não tá... Ele vai chegar hoje, né? Ele vai voltar O Caio também entrou na brincadeira aqui com a gente Então eu acho que... É uma forma da gente mostrar também que... Se divertindo e brincando Dá pra levar a coisa a sério também Exato Não é porque a gente é atleta Que a gente tem um objetivo mais pra frente A gente vai se abdicar das nossas diversões A gente é... A gente não é robô A gente é gente Todo mundo aqui tem sentimento Tem interação um com o outro E o carinho é mútuo E a gente... Por mais que seja uma convivência A gente tá se dando muito bem Graças a Deus A gente tá conseguindo se entender Todo mundo rindo o tempo inteiro A gente sabe a hora de brincar E a hora de fazer a parada séria Na hora de fechar a cabeça E fazer a coisa séria A gente faz E na hora de se divertir E dar risada A gente dá risada junto A gente brinca junto E todo mundo se entende Ninguém fica chateado um com o outro A brincadeira é sempre no mesmo nível Onde todo mundo possa rir E uma coisa que eu achei legal também É que a gente trouxe um monte de gente diferente, né? Como no caso do Caio Ele não tá acostumado ainda com o universo do fisiculturismo Mas ele é um cara que ele tá focado No objetivo da musculação E eu não posso tá falando por ele Mas eu acredito que ele se sentiu abraçado E a vontade com a gente Ele ri junto com a gente As brincadeiras que a gente faz com ele Ele ri junto Também ele brinca com a gente Foi bem da hora Tipo São personalidades distintas Mas que aqui dentro a gente tá se conectando A gente tá tendo uma igualdade Uma coisa importante também Que alguns seguidores comentaram comigo Falando que é muito maneiro Que vocês se zoam Se sacaneiam Brincam Mas é tudo com respeito De momento nenhum vocês falam com respeito Ou tipo Pretendem ferir outra pessoa Pra se promover Dá pra ver que é uma brincadeira saudável Que não é no intento de tipo Humilhar, menosprezar, rebaixar É no intento mesmo de uma brincadeira entre amigos Que é o que a gente já se sente aqui, né? Apesar do pouco tempo de convivência Mas porra Parece que eu conheço eles de anos já Tem o que? A gente chegou aqui segunda-feira passada, né? Tem uma semana O Rei chegou depois A gente chegou praticamente muito Cheguei um pouco depois Fazer uma semana que o Rei já tá aqui Mas a gente tava só No começo tava só eu e o Igor Aí era o tempo inteiro a gente se sacaneando Eu e o Igor Fizemos live mesmo? Fizemos live no começo Tinha nada pra fazer aqui no primeiro dia A gente fez uma live Interagiu com todo mundo Pedimos uma pizza aqui A gente ficou interagindo com todo mundo aqui na live Era o jeito que a gente tinha de se descontrair Você vai demorar muito pra mastigar isso daí, cara? Acabou já Parece aqueles idosos comendo papinha, né? Não é, mano? Tinha um peixinho assim Ruminando Sardinha, sardinha, mastigando Tu vinha comendo mingau de aveia ontem Mastigando igual aveia Agora eu vou tomar o meu Life Strong Com uma bebida Zero tudo Que me dá energia Pra seguir o meu dia com muita fé Com fé? Com muita fé Não faz rir quando eu tô bebendo Senão eu vou vomitar igual você fez ali Fica na moral É isso O que a gente vai fazer hoje? Vamos treinar, né? Daqui a pouco A mesma coisa que fazemos todas as noites Pink O que é isso? Nossa, você não assistiu o Pink e o Cérebro, cara? Cérebro Cérebro Pink e o Cérebro Cérebro Agora Treinar posterior O que é que tu vai treinar hoje? Não, a gente vai treinar peito e ombro Quem? Nós três Tá fugindo já do posterior Nós três Não, o meu cromograma tá Cromograma não Cromograma Vamos devagar O cara é idoso, tá com cena no ouvido, escuta tudo errado Não, escuta tudo isso Isso Hoje seria good Cara, peito e ombro A gente vai gravar junto Peito e ombro Você quer gravar peito e ombro? Sim Então a gente vai treinar posterior Dois Se inscreva no canal 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 24 quilos Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, man De boa? Você tá bem, man? Treinando da hora? Quem é você? Eu sou seu irmão gêmeo Tá fazendo, man? Fazendo, man Que carga? Que carga é essa? Que carga é essa? Que carga é essa que você tá pegando? Aquecimento? É o pré-aquecimento Isso é aquecimento? Tá de parque, sacanagem? Seja sério, pô! Vamos de school! Bora! Bora! Eba! Vambora! Não dá bom esse peso! Vamos! Aperta aqui atrás! Não para! Bora! Olha o bem, neguinho! Vamos! Vamos, rei! Tá leve, rapaz! Bora! Bora! Bora, maldito! Eba, miserável! Vamos! Vamos lá com o meu filho mesado! Mano, tu treina a perna e taca o pé de cima, tu esquece! Dá maior dor no quadrício! Dá maior dor na coxa, mano! Bora, meu filho! Maldei! Essa é pro cole, mano! Vambora! Bora! Sobe! Sem toque! Não dá mole pra esse peso! Sem parar, vambora! Vamo! Fecha um pouquinho esse cotovelo, Big! Isso! Aí! Agora sim! Vamo! Pode abrir um pouquinho, abre um pouquinho! Isso aí, Big! Excelente! Bora! Bora! Vamo! Boa! Boa, amizade! O pior é com 30kg, o pior é com esse de 10kg! O segundo é o pior, né? Já tá fudido! Grita no meu ouvido aí! Vamo! Vamo! Bora, amizade! Não dá mole! Aperta essa tenta, rapaz! Vamo! Vamo! Aperta essa é o breão! O breão de diadema! Bora! Aperta aqui! Isso aqui! Isso! Miserável! Bora, gostoso! Sem cuspir na minha cara, Big! Vambora! Bora! Vamo! Vamo! É isso aí! É isso aí! Vai aquecer! Dois serezinhas pra aquecer! Vamo! Vai aquecer! Dois serezinhas pra aquecer! Vamo! Vai aquecer! Dois serezinhas pra aquecer! Vamo! 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 É duas pras... Levanta essa carga, rapaz! Você pode! Seu cotovelo vai ser sempre o vetor oposto, do lado oposto ao sentido das fibras. Como se estivesse espelhando suas fibras pra cá. Isso! Contrai forte! Boa! E aí, filhote! E aí, mãe! Ligão! Tudo certo, meu querido? Tranquilo! Graças a Deus! Tudo bom! E aí, tá me andando o que hoje? Peito e ombro! Peito e ombro! Quem tá treinando? Todo mundo! Aqui tá o Balestrin, tá o Muzi, tá o Cariani, tá o Jorlan! Então vai lá! Vamo! Vamo! Vamo dar mole pra esse peso! Sai daí, miserário! Quero me ver, porra! Odeio! Treinei com o dele cheiro, rapaz! Claro que tá bonito! Tá louco! Vai cair em cima de mim, Rua? Comprar Power Balance pro Rua aí! Tá desequilibrado! Tá desequilibrado! Bela consciência, bela consciência! Treinamento de alta intensidade! Valdemar! Quem é esse? Valdemar Guimarães! Nosso mestre! Bora, animal! Aperta, aperta. Esse eu conheço, hein? Esse eu conheço. A mão do Júlio que não está encostando o músculo, como ela fica? Aperta, aperta. Você pode mais. Ô, Nezaki. Vambora, você quer sair do Boxster? Vambora. Quer ser atleta ou frentista? Vambora. Sem cuspir no meu braço, velho. Vamo? Nossa, velho, não dá. Boa, moleque! Fala, galera. Vou dar uma olhada no pump do nosso filho aqui. Tirar a cabeça aí, filho. O que a gente vai fazer agora? Quer ajuda, pô? Quer ajuda? Ajuda aqui. Vão, Brião. Brião de diadema. Os caras não prestam nada. Se liga na costeleta que eu fiz desse miserável. Tá igualzinho, Brião. Pega aqui de lado, Rua. Pega de lado. Faz a pose do Brião assim, ó. Joga esse braço pra trás. Mantenha esse aqui. Igualzinho, Brião. Olha lá. Pega o computador aqui, Rua. Tem que fazer o biquinho. Corta pra dezoito. Vai lá. Vou ouvir o Brião, Balu. Vou tirar também, mano. Foda-se. Virão pra roubando. Apeita. Apeita do James James. Música 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 Treinei meia hora com o Mezaki. Já ganhei um pouco da genética dele. e tira Chama do K... Vamos, não. Música Pôехa Polta no! Segura e volta. Segura a volta. Uuuucham Boa! Vai! Mais três! Vamos! Você é capaz, você é capaz! Todo mundo! Beijinho, ainda.... Pfff Um, dois, beijinho neide, três, agora sim, velho. Quatro. Igor, peraí, Igor. Tá com craca, caralho? Me toma banho, filha da puta. Seis, bora. Agora com o punho, mezaque. Joga o punho pra baixo e da baixo. Isso, vai. Dois, vamos. Trenzinho da Mitch. Fera. O Mezaque tem um sonho, que me confidenciou que é um sonho dele, ser enrabado por mim na elevação lateral. Vamos realizar o sonho dele agora. Caralho. O que é que bate? Puta que pariu. Oi! Oi. Gostoso, velho. Essa voz no cangote faz milagre. Safatíssimo. Joga longe. Joga aqui, mezaque. Joga esse halter lá em Itaquera, e esse aqui lá na zona leste. Abre o peito. Abre o peito. Abre o peito pra gente. Isso. Vai, mezaque. Isso aí. Vamos, velho. Abre o peito. Nossa Senhora. antes de fazer o seu treino. Mentira. Caique, muito comunicativo. Um rapaz de muitas palavras. Oxi. 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 Tem fizinho que me chamou ontem pra dar um rolé? É, no carro dele. Aí dava mais ou menos uns... Quarenta minutos, o GPS. Levou uma hora e vinte pra ir, né? Aí na volta eu falei assim, meu irmão, na moral, deixa eu dirigir na volta, filho. Cê dirige muito mal. Aí ele olhou pra mim e falou assim... Cê sabe dirigir? Porra, tá de sacanagem o bicho. Na moral, peguei o carro, tava dirigindo. Aí tava uma luzinha no painel assim. Falei, cê nunca calibrou o pneu não? Avisando aqui que tá quase furado. Né? Aí ele olhou pra mim e falou assim... Pô, men, eu não sei calibrar. Cê sabe? Falei, meu irmão, como é que é isso? 36 anos na porra da lata, não sabe calibrar o pneu do carro? Tá maluco? Tá doente? Parei no posto, né? Botei o carro lá no negocinho, peguei o piruzinho, calibrei o pneu. Aí ele aprendeu. Chegamos em casa em 40 minutos. Na ida, moro em 20. Com ele dirigindo. Parece que ele dirige fazendo aquela técnica aqui de piloto que acelera e freia ao mesmo tempo. Então eu fico tendo a cedo no carro. É um treino de cor completo. Compre a plataforma de treino do rei, tá? Plataforma de treino do rei. Treino de core. Sou o Bore, tá? Anda meia hora com ele no carro. Cê vai sair com o seu core, igual do Colum Von Mogher. Cê vai ver. A técnica do trenzinho da Mitch. Você fica atrás do seu parceiro. Hoje, só temos o maquinista e o rapaz responsável por conferir os tickets. porque o Rei Fiziki o Rei Fiziki é um rapaz que ele precisa de uma cobrança pra ele fazer as coisas. Senão ele fica igual o Sérgio Moro me olhando. Com essa garrafinha da Peppa Pig na mão. Rei Fiziki, se junte ao trenzinho da Mitch. Vem Fiziki. Segura os cotovelos do Mezac auxiliando ele no movimento. Por fora, por dentro. Por dentro. Esse é o trenzinho da Mitch. Melhora em 80% a contração e quem tá auxiliando já aquece. pra fazer nós vamos fazendo uma gincana igual pulando carniça. Quem tá atrás vai pra frente. Quem tá no meio vai pra trás. Ué! Que porra é essa, velho? O Júlio tem um sonho de ser um sapo desde criança e agora graças ao CT e a Max. Ele está realizando esse sonho de ser um sapo cururu na beira do rio. Meu, eu consigo casar. Vai tomar no cu, vai pra puta que pariu. Cururu na beira do rio, vai tomar no cu, vai pra puta que pariu. Gente, esse foi o treino de peito e ombro com o meu amigo Mezac. Mezac, obrigado pela oportunidade de treinar com você. Poder pegar da sua experiência de agregar em alguma coisa. Espero que tenha te ajudado. e com certeza até finalizar o projeto vai ter mais vídeo com o Mezac. A gente espera que vocês tenham gostado. Tenho de alguma forma absorvida alguma coisa legal aí pra vocês. Tenho divertido vocês. Por mais que tenha brincadeira, a gente tentou passar um pouco de conhecimento, um pouco de conteúdo e de um modo cômico também pra não ficar aquelas mesmices. Pra não ficar uma coisa muito... Uma coisa maçante. Isso. Uma coisa muito maçante. Isso. Pra vocês poderem rir um pouco do treino junto com a gente. Perfeito. E vocês se sentirem junto com a gente aqui nesse treino. Nossa. Valeu, galera. Não se esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Tamo junto, galera. Obrigado por estar acompanhando a Maxitânio. É nóis. Tchau, tchau.